Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre mudanças difíceis, mas que se a gente pegar um atalho e mudar pelo jeito mais fácil, tudo aquilo que é muito complicado e muito difícil para você se desenrola sozinho. Como assim Adriana, que magia que você vai ensinar para a gente hoje? Não é magia, é a lei da facilidade atuando em nós através da nossa permissão. Olha que incrível, você já parou para pensar que muitas das coisas que poderiam ser um sucesso na sua vida só não são, porque possivelmente você tem várias crenças inconscientes, obviamente, que são extremamente limitadoras com relação ao merecimento, com relação a facilidade, com relação às vezes até em acreditar que é possível. Pois é, a gente não vai ficar aqui explorando crenças e mais crenças, mas a gente vai explorar o hábito que é possível que você transforme hoje. Então vamos lá, pega uma questão da sua vida que está muito, 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 muito difícil, que você precisa transformar, que você já quer mudar faz muito tempo, mas que você já tentou de tudo e não consegue. O que, por exemplo? Mudar de trabalho. Você está querendo mudar de carreira, está querendo mudar seu negócio e não consegue. Ou você está querendo mudar alguma coisa no seu relacionamento. Ou você está querendo emagrecer, ou você está querendo mudar alguma coisa no seu visual. Ou você está querendo mudar de casa, mudar alguma coisa na sua casa, organizar alguma coisa na sua casa que está o caos. Onde está o caos na sua vida? A vida financeira, né? O que que está o caos aí na sua vida? O que que está precisando mudar faz tempo, mas que você tem até vergonha de falar, de pedir ajuda, de conversar com alguém e precisa transformar essa situação. Nesse momento, a gente abençoa essa questão da sua vida. Vamos fazer um oponopono juntos? Pensa nessa questão que te dá tanta preocupação, vergonha, o que quer que seja. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. A gente abençoa, a gente envia luz e amor para essa questão. A gente não está ignorando, a gente não está diminuindo, a gente está abençoando. E agora, vamos olhar para uma parte muito legal da sua vida? Vamos olhar para algo que você tenha muita facilidade? Vamos supor, se o seu caos está na vida financeira, mas você é dessas que adora cuidar da casa. Então, em vez de ficar todo santo dia acordando angustiada, desesperada, meu Deus, eu não sei o que fazer, meu Deus, eu não sei o que fazer, meu Deus, eu não sei o que fazer. A gente acabou de abençoar esse pedaço da sua vida. Agora você vai olhar para outra coisa. Ai, Adriana, eu adoro mexer nas minhas roupas, tenho uma facilidade, adoro, é uma coisa que me dá prazer. Ótimo. Então, vai lá. Vai lá arrumar seu guarda-roupa, vai lá fazer um destralhe, vai lá organizar de um jeito diferente, muda os móveis de lugar. Ou então, Adriana, eu adoro me embelezar, eu gosto de passar batom, gosto de arrumar o cabelo, gosto de fazer as unhas. Ótimo. Se ame bastante. Cuida do seu cabelo com muito amor, cuida das suas unhas com muito amor, o que mais, né? Ai, eu adoro cuidar dos meus bichinhos. Nossa, eu vou lá dar uma volta com meus bichinhos, vou levar no pet, vou lá dar um banhinho, vou deixar bem cheirosinho. Não sei, gente, qualquer coisa. Qual que é o ponto aqui? Vocês estudam bastante física quântica, né? Com certeza vocês já ouviram falar do efeito Zenã. O que acontece? Acontece que quando a gente coloca muita tensão em alguma coisa, duas coisas no caso desse vídeo que a gente tá explicando aqui. Quando a gente coloca muita tensão, a gente paralisa. Por quê? Porque toda a nossa força, toda a nossa energia de baixa frequência, né? Porque quando a gente tá com medo, preocupado, com vergonha, com culpa, a gente tá numa frequência extremamente baixa. Especialmente a culpa e a vergonha. São as frequências mais baixas que a gente pode vibrar. Então a gente fica nessa, adivinha só, você acha que aquilo vai se resolver? Mas nunca que vai resolver, né, gente? Ah, eu tô pedindo pro universo, pros anjos, pra Deus, pra todo mundo. Pois então, pra que eles atuem, eles precisam de espaço. E se você tá lá com energia baixa, ninguém vai conseguir fazer nada, meu amor. Seu livre-arbítrio é uma lei, né, fundamental. Então a gente precisa sair de cena. A gente precisa tirar essa energia ruim que tá bloqueando a solução das coisas, entenderam? Então, além da gente tirar toda essa energia ruim, né, essa tensão que a gente acaba colocando, fazendo o efeito Zenão, a gente atua na própria transformação das crenças limitadoras que a gente falou no começo, de não acreditar nessas crenças limitadoras de que é tudo muito difícil, que não dá pra facilitar a minha vida, né? Eu vou dificultar. Já que eu sou culpado mesmo, eu vou dificultar mais um pouco a minha vida. Tenta parar pra pensar se você tem alguma dessas crenças, né, de não merecimento, de não acreditar que é possível. Meus amores, a gente precisa trabalhar isso pra ontem. Dri, como que eu faço pra curar essas crenças todas? Vou trazer um monte de possibilidade, tá? Mas basicamente é tomar consciência. Você não precisa fazer nenhuma técnica mirabolante. Tomar consciência faz a transformação começar a acontecer, tá bom? Então, pra gente resumir o trabalho de hoje é, olhe pra aquela questão da sua vida que tá mais difícil, mais preocupante e abençoe. Primeira coisa, você vai abençoar aquele negócio da sua vida que tá muito difícil, que você não tá dando conta faz tempo ou que seja recente, não importa. Mas você decidiu que você vai fazer outra coisa porque você já tentou tanto e não tá dando resultado. A gente precisa mudar a equação, certo? Então abençoa, faz um roponopono e muda o foco da sua vida, tá bom? Vai fazer outra coisa, vai cuidar de outras coisas enquanto aquilo lá tá, né, dando um tempinho. Você não vai esquecer daquilo da tua vida, mas você vai mudar o foco, você vai transformar a sua energia pra quando você voltar lá, possivelmente as coisas já vão estar muito melhores, né? Então, pega essa questão da sua vida, faz um roponopono, abençoa e faz o que você quiser, entrega pra Deus, faça uma oração, aquilo que tem a ver com a sua crença, tá bom? Entrega, pede pro universo, pede ajuda, fala, eu não sei como resolver isso, me ajuda, universo, eu vou deixar nas suas mãos, enquanto isso eu vou fazer outra coisa. Enquanto você faz outra coisa, além de você sair desse efeito zenão que você tava causando, né, criando tensão na situação, bloqueando, você mesmo tava sem querer bloqueando a situação, você já aproveita pra elevar a sua frequência, facilitando. Se você gosta de cuidar da casa, vai cuidar da casa. Se você tem facilidade, vai olhar pras outras partes da sua vida que estão boas e vai cuidar disso. Quando a gente destralha um pedaço, quando a gente cuida do que é fácil, do que é simples, do que é gostoso, do que é prazeroso, a gente tá elevando a nossa frequência vibracional. Quando a gente eleva a nossa frequência, você não tá só sendo bom naquilo que você tá fazendo, você tá desatando os nós de todas as outras partes da sua vida. Sabe aquela história de que, ah, eu tenho que mudar de dentro pra fora, não faz a menor diferença se você muda de dentro pra fora ou de fora pra dentro. O que importa é você vibrar numa frequência elevada, ou seja, trabalhar na facilidade, trabalhar no carinho, trabalhar no zelo por você mesmo, sabe? Então pra que você vai ficar o tempo inteiro, né, dando soco e ponta de faca, falando mil vezes que você não é bom, que você não é bom, que você não consegue, que você tem vergonha, que você tem culpa, sendo que você pode deixar aquela questão da sua vida sendo cuidada pelo universo, enquanto você abençoa e enquanto você se ocupa de outras coisas na sua vida. Não estranhe se de repente um insight aparecer, não estranhe se de repente alguém surgir te oferecendo ajuda pra aquilo, é normal. Mas lembra, cuida da facilidade. Vai se ocupar das coisas mais fáceis, vá se ocupar das coisas mais prazerosas, vibre na facilidade, vibre no merecimento. Você merece começar do mais fácil e do mais divertido? Por que não? Dessa forma, a gente permite que as soluções aconteçam pra nós, tá bom? Então fim do efeito Zenão e fim de todas as crenças limitadoras com relação ao não merecimento, a dificuldade, que tudo precisa ser difícil, né? Não precisa. Tá bom, meus queridos? Pra gente finalizar, eu tenho duas propostas pra você, se você quiser continuar falando sobre isso. Primeiro, eu tenho um convite especial pra essa semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, lá no Instagram, eu e a Aniele, minha melhor amiga do Simplificando a Vida, que é Personal Organizer. Enfim, a maioria de vocês já conhece a Aniele, ela é uma querida, uma fofa, ajuda todo mundo que aparece por lá. Ai, meu Deus, Aniele, eu não sei como eu faço com a minha cozinha, eu não sei o que eu faço com o meu guarda-roupa, eu não sei o que eu faço mais. E eu tenho vergonha. A gente vai fazer uma live especial sobre vergonha. Vergonha das nossas coisas que estão desorganizadas. A gente vai começar falando da casa, né? As coisas da nossa casa, as coisas da nossa vida que estão desorganizadas, documento, papelada, tudo. A Aniele é especialista em todas essas áreas. Só que, é óbvio, né? Como complemento ao vídeo de hoje, quando a gente tem um pedacinho desorganizado, isso esconde um emaranhado de outras questões emocionais que também estão desorganizadas. Então, eu e a Aniele, a gente vai te ajudar tanto a organizar as coisas da sua casa, quanto a organizar todas as emoções da sua vida. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, lá no Instagram, eu e a Aniele, a gente vai bater um papo muito importante e muito transformador, tá bom? O link para o meu Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre, anota tudo, já anota na sua agenda, separa para não esquecer, que isso vai ser muito importante para a sua vida, tá bom? E mais um presente. Muitos de vocês já conhecem o meu workshop sobre o fim da procrastinação. É um workshop de mais ou menos uma hora, online, está disponível lá no meu site para vocês. E como comemoração a essa live que eu vou fazer com a Anny, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para te ajudar a, de fato, parar de procrastinar, parar de enrolar essa organização que vai te trazer muita felicidade, que vai te trazer muita leveza, que vai te trazer felicidade, facilidade, simplicidade e vai transformar, de fato, a sua rotina, tá bom? Então, como presente, o workshop, o preço dele, normalmente, é de R$137,00, o que é muito barato, obviamente, né? Por toda a qualidade que eu ofereço. E de presente, durante essa semana, como comemoração a live, o workshop está por R$87,00. Sim, R$87,00, um workshop com passo a passo para você parar de procrastinar qualquer coisa na sua vida que você está deixando para depois, que você está enrolando, enfim, tudo que a gente conversou hoje, né? É um passo a passo muito, muito, muito especial, muito rico. É um material de uma hora, que você acessa quantas vezes você quiser. Você adquire o material, o material é seu, tá bom? E você pode usar para qualquer área da sua vida, quantas vezes você quiser, por R$87,00, só essa semana, tá bom? Então é isso, meus queridos. Todos esses são os presentes aí que temos para hoje. Qualquer dúvida, qualquer depoimento, qualquer coisa que você quiser conversar, deixa nos comentários aqui embaixo, dá um joinha nesse vídeo, porque assim você ajuda muito para que o Hoje Eu Me Sinto alcance o máximo de pessoas possível. E se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, né? E vem você também fazer parte da família Hoje Eu Me Sinto. Um super beijo, uma linda semana para nós. Tchau, tchau.